Eu quero falar isso em público. Eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Você vai? Então você fala. Porque você que puxou esse assunto. O tarisma do Denilson com relação à festa de ontem. O Denilson é carismático aqui, o Denilson é carismático num campo de futebol sério ou brincalhão como esteve ontem. E eu disse a ele, parabéns, ele chamou para si. O foco do torcedor, do espetáculo, da televisão, foi a nota fulgurante da noite brilhante de ontem no Pacaembu. Parabéns dele. Eu tenho orgulho de ser parceiro do Denilson, pelo tarisma que ele tem. Porque é um cara do bem. E todo cara do bem, que é carismático, evidentemente que só tem a vencer como o Denilson é um vencedor. Parabéns. É verdade. Ah, e mais uma vez, foi uma coisa que...